Ministro, sendo este um debate sobre o Estado da Nação, registro que na sua intervenção não há uma palavra significativa sobre as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas e o Estado da economia e as perspetivas de crescimento. Também sublinho que na sua intervenção não há uma palavra sobre as matérias da autoridade do Estado, ou seja, segurança e justiça. Por alguma razão, o Sr. Primeiro-Ministro escolheu não falar destes tempos. Queria, em todo caso, dizer-lhe uma coisa com ironia. É certo que eu fui Ministro de Estado e tenho orgulho disso. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, eu cumpri o meu mandato até ao fim. Os seus Ministros de Estado ficaram todos pelo caminho. Lembre-se disso. Três. Três, Sr. Primeiro-Ministro. Professor Cabo Escunha, Professor Feitas do Amaral, Dr. António Costa. Bem. Sr. Primeiro-Ministro, vamos a perguntas focadas. Eu tenho chamado a sua atenção para a necessidade daquilo que tenho designado como uma justa repartição do esforço na crise dos combustíveis. E por isso disse que estava disposto a aceitar uma taxa excepcional sobre lucros excepcionais porque me parece imoral que as companhias, numa situação excepcional, lucrem o que não esperavam. Ora, Sr. Primeiro-Ministro, eu pus uma condição e não ouvi resposta a essa condição. O Sr. Primeiro-Ministro pode garantir ao Parlamento que lançando essa taxa, no dia seguinte, a Galp, cujo comportamento sobranceiro, todos já percebemos, não vai aumentar os preços para alegadamente compensar a taxa que o Governo lançou. Ou seja, pode o Sr. Primeiro-Ministro garantir ao Parlamento que no dia seguinte ao lançamento da taxa, não é o automobilista, não é o agricultor, não é o transportador, não é o taxista, não é o consumidor, mais uma vez a pagar mais imposto, em vez de serem outros, Sr. Primeiro-Ministro. Primeira pergunta. Segunda pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, é que nessa justa repartição do esforço, não podem as companhias manter a mesma margem, cair tudo em cima do contribuinte e o fisco enriquecer, engordar, aumentar a sua receita. E sobre isso o Sr. Primeiro-Ministro não diz uma palavra. Sr. Primeiro-Ministro, eu tenho aqui duas faturas, pedia-lhe se não se importa alguma atenção, eu faro-lhe as aixecar. Uma fatura de janeiro deste ano, com IVA a 21%, em que o contribuinte pagava num depósito médio 9,50 euros de IVA. Em julho deste ano, já com o novo preço do IVA, o mesmo contribuinte paga no mesmo depósito 10,50 euros em IVA. Sr. Deputado Honório Novo, não são as suas faturas, são outras. É que... São outras. O que é que isto quer dizer? O que é que isto quer dizer? Sr. Presidente, pedia para poder expressar. O que é que isto quer dizer? É que em janeiro o IVA era 21 e o consumidor pagava 9 euros de IVA. Em julho, o IVA é 20, desceu, mas paga-se mais um euro em IVA. O que é que isto quer dizer? Que Portugal é o único país da Europa onde o imposto desce e a fatura sobe. Sr. Primeiro-Ministro, quanto é que o Estado já arrecadou em IVA a mais do que tinha previsto desde o início da crise? Terceira pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, e pedia-lhe alguma atenção. No plano institucional, o nosso grupo parlamentar está pasmado com propostas que deram entrada nesta Assembleia. Sobre o mapa judiciário que há de ser votado para a semana. De repente, nós descobrimos que nessas propostas há uma alteração gravíssima ao Estatuto do Procurador-Geral da República. Segundo as propostas do Partido Socialista, o Procurador-Geral da República deixará de ter o poder de nomear, propondo três nomes e vendo aprovado um deles, os Procuradores Distritais, que são as segundas figuras do Ministério Público, o Diretor do TSEAP e o Diretor do DIAP. Deixa de ser o Procurador a propor. Deixam de ser pessoas da sua confiança. É mediante concurso público e decisão do Conselho Superior do Ministério Público. Queria perguntar-lhe, Sr. Primeiro-Ministro, para terminar, se o Sr. Primeiro-Ministro aceitaria ser Primeiro-Ministro sem poder nomear os seus Ministros. Se o Sr. Primeiro-Ministro está a confundir uma magistratura hierárquica com uma magistratura de Assembleia. Ou se o Sr. Primeiro-Ministro quer arranjar um problema institucional grave com o Procurador-Geral da República.